Flamengo, campeão mundial de futebol do Carvalho! 23 de novembro de 1981 A Libertadores, pra mim particularmente, foi muito complicado a gente ganhar por tudo que a gente passou. A primeira batalha O Mário Souto jogando com a pedra na mão Foi fato, e até eu, que tinha que registrar aqui, quando eu tô com a... No Supercílio, teve um corte de tudo, que ele com a pedra na mão jogou. O Flamengo não se intimida, enfrenta o jogo violento do Cobreloa, e é campeão da Libertadores da América. Às vezes, quando eu lembro, eu fico até um pouco emocionado, porque nós passamos por muitas dificuldades pra conquistar essa Libertadores, que nos levou à conquista do Mundial. Mas antes de embarcar para o Japão, o Flamengo ainda teria que enfrentar o Vasco na decisão do Campeonato Carioca. 6 de dezembro, última e decisiva partida da Superfinal. Maracanã lotado, rivalidade em campo. Flamengo 2 a 1 Um jogo que entraria para o folclore do clássico, por causa da participação de um ladrilheiro. Ele esfria a reação do Vasco. E o rubro negro garante mais um título. E o Flamengo que parte para o Campeonato Mundial Interclubes contra o Liverpool. Finalmente, rumo a Tóquio. Você já foi a Tóquio alguma vez? É, primeira vez. Tô com medo de botar de olho acertado. O adversário seria o até então temido time inglês do Liverpool, campeão europeu. Era o melhor time da Europa, era um time fortíssimo. O Liverpool naquela época era o time mais forte do mundo. 13 de dezembro de 1981. Estádio Nacional de Tóquio. Apenas 21 dias depois da primeira decisão contra o Cobreloa, o Flamengo se prepara para entrar em campo. O jogo mais importante de sua história. Nosso costume no Flamengo, a gente antes de começar juntava todo mundo. E eu... Cada um falava alguma coisa e tal. E os jogadores do Liverpool olhavam pra gente e começavam a rir. Eles olhavam pra mim, olhavam pro Tita, pro Lico, inglês com, né, olhando pro alto, né, começando a sorrir. E aí nós ficamos mais aborrecidos com aquilo, né. E na época, eu lembro que o Júnior falou, pô, nada, vamos mostrar pra esses caras aí e tal. Mas sem esquecer daquilo que era primordial, que era jogar futebol. A gente só tinha uma maneira de mostrar que era melhor, era jogar futebol. O primeiro tempo foi uma ópera, foi um show de bola, foi um negócio impressionante. O Liverpool mal tocou na bola. Foi uma exibição espetacular, são 45 minutos absolutamente, sabe, arrasadores. O primeiro tempo foi uma ópera, foi um show de bola, foi um show de bola, foi um negócio impressionante. Olha a conta, olha o gol, tocou o Nunes. Gol! Nunes! 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 O Brasil, partido, bateu, bateu, solta o goleiro, fechou também o Nunes, Adilho! Gol! Adilho! Adilho! Na frente, para Nunes, posição legal. Vale o terceiro gol do Flamengo, Adilho pelo meio, bateu! Gol! No segundo tempo, o Flamengo toca a bola, deixa o tempo passar e ergue a taça de campeão mundial interclubes. Na época, apenas o Santos de Pelé, entre os clubes brasileiros, tinha o mesmo título. É uma coisa fantástica, eu acho que não há nada no mundo que pague isso, essa alegria que nós estamos proporcionando a todos os brasileiros. Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Júnior, Andrade, Adilho e Zico, Tita, Nunes e Lê. Igual a esse, nunca teve e eu acho difícil que eu vá ter de novo. Eu acho que a gente fica satisfeito de proporcionar tudo isso para a torcida. O time realmente que marcou a época é devido à qualidade, à condição de cada um, cada posição. O trabalho foi coroado de uma forma brilhante pelaquela geração. Tinha um amor pelo clube, vivenciavam o Flamengo. Então eu acho que isso tudo, aquele título e a forma como foi a conquista veio coroar todo esse esforço desses jogadores, dessa geração.